Abre o jogo, agarrou, pra quem me fez o meu amor E consegui, me entregui, logo minha alma chocou Noche do meu lado, fico aqui, imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? Parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor azul Parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor azul